Só grau, só corte, só grau, só corte, fica fofa na garopa que cê tá com o balde de pó Só grau, só corte, só grau, só corte, a novinha da favela do teu nosso... 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 A novinha da favela do teu... A novinha da favela do teu... A novinha da favela do teu nosso... A novinha da favela do teu... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.